A gravação é o estágio final de uma colaboração que já dura quase dois anos. De repente eles vieram com essa ideia de gravar as coisas que fizemos e eles me convidaram para matar a saudade. Hoje eu estou aqui, matando a saudade. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora se adiantando. Partindo pra lá, pra dois mil e um e dois e tempo afora, até onde é essa espada. O tempo vai dar, o tempo vai dar, o tempo vai dar, da menina. do tempo vai segundo quem já andou no Espresso. Tá pelo ano 2000 fica tal, estação final do percurso. Vida na terra, mãe concebida de vento. Diago e Sal, Diago e Sal, Diago e Sal, oh menina Diago e Sal. É um prazer enorme poder encontrar um grupo que se dedica a isso, a essa continuidade, esse trabalho de levar coisas do passado, consolidando um conjunto, um elenco de figuras, de canções, de gêneros musicais. Nesse caso, então, o ProArte é como uma escola, né? Gente, o que é isso? Eles se dedicam a isso, ao ensino aberto, à descoberta e ao cultivo dos novos talentos. Poder fazer parte disso é tudo que a gente é só eu. Obrigado.